Música Na manhã desta última quinta-feira, dia 21, por volta das 5 horas, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Pedreiras, aqui mesmo na cidade de Urbano Santos. Aqui do meu lado, o primeiro sargento, o João Martins, ele que comanda a 5ª companhia. O que você pode falar a respeito dessa situação? Alex, a guarnição de serviço, ela foi informada da ocorrência por volta de 11 horas da manhã e diligenciou no local para acolher informações a respeito do ocorrido. E teria dado entrada no hospital municipal, né? A vítima com cortes, algumas perfurações pelo corpo. Comandante, qual a motivação dessa tentativa de homicídio, uma vez que tanto a vítima quanto a suspeita são mulheres? Foi relatado para a guarnição de serviço que teria ocorrido uma discussão entre as colegas, uma acusando a outra pelo sumiço de uma quantia em dinheiro, né? E aí acabou ocorrendo das duas, né? Teres se lesionado, né? Com faca, garrafa, né? Tem também uma terceira pessoa, né? Que seria um homem que não foi identificado. E foi isso que a guarnição de serviço conseguiu apurar. O senhor tem conhecimento se uma das duas já tem passagem pela polícia ou não? Não, não tenho conhecimento. Esse local em que o fato aconteceu, já foi registrado alguma situação semelhante ou não? Já teve alguma confusão? A polícia já esteve por lá para averiguar algum fato? A polícia militar faz ronda, né, Alex? Em todos esses locais, faz policiamento em todos esses bairros. E provavelmente já deve ter atendido alguma ocorrência no local, principalmente relacionada à perturbação do sossego. Mas no momento não me recordo se houve alguma situação semelhante. Em relação à suspeita, ela se encontra foragida. Como é que está essa situação? No momento, eu não sei te informar se a vítima, alguém da vítima, veio para a delegacia registrar algum boletim de ocorrência, do ocorrido. Mas a suspeita, ele se evadido do local, não foi localizado. Ok, portanto, aqui agradecendo ao comandante da 5ª Companhia aqui do município de Urbano Santos, o João Martins. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu like, seu joinha, fortaleça nosso canal. Grande abraço e até a próxima reportagem. E não esqueça de se inscrever no canal.